E o frio na barriga, como que tá, David? Ruído. Mostra o coração. O coração tá assim. Tá, né? Só mais alguns minutos para assinar o tal sonho. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá assinar o tal sonho. Ô, David. Tá feliz? Tira a máscara. Muito feliz. Gente, o David, ele é muito tímido. Ele falou que tá com vontade de ir no banheiro. Ele falou que tá passando mal. Tá doendo a barriga. Ansiedade atacada. Tira essa máscara. Fala como que tá. Ansiedade atacada. Dor na barriga. Vários sentimentos no momento só. O coração, como que tá? Não sinto mais. Meu Deus. Só mais alguns minutos e vai tá tudo certo. Aí só mudar amanhã. Né? Verdade? Amém. Olha como que ele tá nervoso. Olha os bracinhos dele escondidinho. Bom, pessoal. Já estamos aqui esperando, né? Pra subir ali na Prime. A assessoria da caixa. Pra assinar. Na verdade, ela vai passar o que... Passa a passo, né? Daí eu vou na caixa. Dez horas. Só marcar dez horas. Daí a gente tá aqui sentado esperando já. Né, Dio? Bom, gente. Já estamos aqui no elevador, né? Vamos chegar na Prime agora. Diozinho na barriga. Mas vamos lá, né? Bom dia. Pode se sentar. Aguarde dois minutinhos, tá? Como o senhor está? Você tá bem? Eu vou precisar dos seus documentos. Tá bom. Sorria, menino. Estamos ansiosos. Nervosos. Chegamos na caixa. Ele tá todo nervoso ainda. O coração tá pulando, né? Nem sinto mais. Por isso, quando eu formar. Ai, meu Deus do céu. Mas assim... Eu não tô tremendo. Só um pouco nervoso. Eu não tô tremendo. 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 Eu 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 tô tremendo. Pronto pessoal, já saí dali Já tá o contrato assinado Já estou aqui com o contrato da minha casa Graças a Deus deu certo Minha casa do Diogo E só agradecer Sentimento de gratidão Felicidade E é isso gente O que eu posso dizer pra vocês é Nunca desista do sonho de vocês Por mais impossível que pareça Nunca desista É isso aí